Loic TV! Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu estou brincando em tudo, mas infelizmente o vídeo é... é um assunto muito ruim. Eu não queria ter travado esse vídeo, pelo contrário. Eu quero falar nesse vídeo que a noite teve... estreou com muito sucesso, mas não. Ele estranhou a gente. Quando eu liguei a televisão para esperar o lançamento do canal, eu já tinha estranhado que na programação da Ideal TV, que vai ser substituída pela Noite TV, aí a programação da Ideal TV estava cumprindo. Se a Noite TV é estranha mesmo, eu não ia ser a programação da Ideal TV, e depois a programação da Noite TV, mais dias só a programação da Ideal TV. Estava programado para o lançamento da noite, 18 horas, e aí tinha a programação da Ideal TV até meia-noite. e aí eu achei muito estranho. Aí mesmo assim, eu fiquei na quadra de deficiência de carta, porque eu sou muito otimista. Principalmente quando vai estrear um canal de cultura pop. Aí eu fico mais otimista, mais... mais otimista mesmo. Principalmente quando um canal vai estrear no lugar da Emite TV Brasil. Com as mesmas promessas. Porque eu não sei se funcionando por mais Emite TV Brasil, foi um canal de cultura pop. Além de ter... ser um canal musical. Eu gosto muito de cultura pop. Não é atual que a descrição dos vídeos tá aqui no... do canal Fala aqui. Esse canal é de cultura pop. Mas o próximo dia que eles falaram que vai... na sala... a noite de TV é dia 7 de dezembro. Será que vai... estrear mesmo? Ou fazer o... o tratronagem. o tratronagem. Eu espero que... Não é só eu que fico decepcionado. Todo mundo aqui no YouTube fico. Eu não falo todos os YouTubes. Porque todos são... um mensageiro. Muitos YouTubes. Sinceramente. eu tenho um fã à noite. Mas... eles... eles podem me reconquistar... com... a tutra maçã muito... da... a tutra maçã... de muitos sucessos. Porque eu acho que um canal conquista fã... é pela tutra maçã. Então... eles podem me reconquistar. porque aí... se um canal... não... tiver talento... e se tiver uma porcaria... eu não fosse fã... e outra... eu vou parar de... fazer a tendência aqui no canal. Porque eu não gosto de porcaria. Tá fazendo muita expectativa... aí eles... precisam ser muito talentosos. talentosos. Porque aí... todo mundo vai ficar correio... fazer isso. Acorda todo mundo mesmo. Até o próximo... programa aí. Falou!